O que é a polícia militar? Nós estamos aqui no Complexo Policial de Cruz das Almas. Como vocês podem ver, pátio da delegacia de polícia. E aqui, logo ao lado, há um número grande de motocicletas que foram apreendidas pela polícia civil militar. São motocicletas de procedência duvidosa. Essas motos, de um tempo para cá, por conta do número de furtos, de roubos, O número cresceu de motocicletas aqui no pátio Aqui só é apenas uma parte das motocicletas que foram apreendidas pelas polícias aqui no município de Cruz das Almas Em blitz, em operações e abordagens da polícia militar, ações inclusive da polícia civil E entre essas motocicletas, um acidente grave que aconteceu recentemente aqui em Cruz das Almas Envolveram um carro que invadiu um bar e vitimou uma mãe Infelizmente, um dos acidentes que mais marcaram e continuam na memória Porque está recente e um pouco mais adiante, como vocês podem ver Aqui no pátio do complexo policial aqui da cidade de Cruz das Almas Existe também entre as motos, bicicletas Bicicletas estas, oriundas de furto, também de roubo Um crime que a gente pensava que havia acabado, mas que acontece há muitos anos aqui na cidade Motocicletas também aqui, bicicletas juntas motocicletas E mais adiante, pode haver motos confiscadas também pela justiça Que pertenciam na verdade a pessoas ligadas, que pertencem, ou pertenciam na verdade a pessoas ligadas A tráfico de drogas A gente está apenas visualizando um trecho lá adiante Um pouco mais adiante, tem outras motos que já estão sendo praticamente Escondidas por conta do mato Mas que a gente pode visualizar daqui de onde estamos No complexo policial aqui da cidade de Cruz das Almas Essa é a reportagem do Forte na notícia.com.br A gente pode visualizar daqui da cidade de Cruz das Almas